Pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Deca Lima Arte e Sabor. Meu nome é Andréa, como sou parnaibana, quero compartilhar com vocês que também são de Parnaíba, que de repente moram em outros estados, que moram até fora do país, fora do Brasil, para vocês verem como está a Lagoa do Portinho. Olhem só, eu recebi esse vídeo, pessoal, olhem só como está a Lagoa do Portinho. A Lagoa transbordou devido a muitas chuvas esse mês, esse período. Então está assim, essa área do restaurante está totalmente invadida pela água. Eu estive em Parnaíba no mês de dezembro e a Lagoa estava bem baixinha a água, não estava dessa forma. Mas eu creio que, com fé em Deus, logo vai voltar ao normal. Então, vamos lá, vamos lá.